Uma mãe amorosa que intercede por nós diante de Deus. Essa é Nossa Senhora. E no vídeo de hoje, vamos ver o que a Igreja fala sobre a intercessão de Nossa Senhora. O que o Magistério da Igreja Católica fala sobre a base bíblica da intercessão de Nossa Senhora, como pedir essa intercessão e muito mais você confere no vídeo de hoje. Mas antes, te convido a deixar seu like, se inscrever e compartilhar com mais pessoas, para que assim mais pessoas conheçam sobre essa importante mensagem. A Igreja Católica ensina que Maria, como mãe de Jesus, tem um papel especial na vida de oração de todos os que seguem Jesus. Ela é Nossa Mãe, a Mãe da Igreja, confiada a nós por Cristo na cruz. Com amor materno, ela a cuida de nós, nos protege sob seu manto e intercede por nós, especialmente quando rezamos a Ave Maria. Maria intercede pelos pecadores e por aqueles que estão na hora da morte, aproximando-os cada vez mais de seu Filho. Assim como ela esteve presente aos pés da cruz, unida a Jesus em seu abandono e tristeza, ela está próxima com amor materno daqueles que estão perdidos ou não tem ninguém para rezar por eles. A intercessão de Maria é sustentada pela oração da Igreja e pela oração do Espírito Santo, que intercede por nós segundo a vontade de Deus. Maria é um reflexo puro e transparente de Jesus e nos mostra o caminho da oração. Ela é poderosa em graça e sua intercessão materna pode obter todas as coisas do coração de seu Filho. Portanto, podemos recorrer a ela com confiança, sabendo que sua intercessão pode alcançar o que pedimos. A presença de Maria na vida da Igreja é essencial, pois ela nos ensina a guardar e meditar a Palavra de Deus em nossos corações, a oferecer nossas vidas junto com o sacrifício de Cristo e a experimentar a alegria da ressurreição. A intercessão maternal de Maria dá poder e fervor especial à oração que se eleva da Igreja à Santíssima Trindade. Portanto, a Igreja reconhece e valoriza a intercessão de Nossa Senhora como um dom de misericórdia de Deus para nós, seus filhos, e nos encoraja a recorrer a ela em nossas necessidades e dificuldades, confiando em seu amor materno e em sua intercessão poderosa. O papel de Nossa Senhora na intercessão, segundo a Igreja Católica, é de uma mãe amorosa que intercede por nós diante de Deus. Ela é a mãe de Jesus e, como tal, tem um papel especial na vida de todos os discípulos de Cristo. Assim como Jesus é o único Redentor, Maria é a mãe que nos cuida e protege, levando-nos para mais perto de seu Filho. Ela intercede especialmente pelos pecadores e por aqueles que estão na hora da morte, levando-os cada vez mais perto de Jesus. Maria está presente na vida da Igreja como mãe e discípula, sempre apontando para Jesus e direcionando nossa oração a Ele. Ela é invocada como mãe do corpo místico, ou seja, da Igreja, pois, por sua caridade, contribui para o nascimento dos fiéis na Igreja, que são membros de sua cabeça. A oração da Igreja é sustentada pela oração de Maria, que intercede por nós diante do Pai e de seu Filho, rezando conosco e por nós. Portanto, o papel de Nossa Senhora na intercessão é o de uma mãe amorosa que nos acompanha em nossa jornada de fé, encorajando-nos a viver como cristãos e apoiando nossa esperança. Ela é um exemplo de fé e devoção a Deus, e sua intercessão é baseada na confiança de que sua intercessão materna pode obter todas as coisas do coração de seu Filho. A Igreja recorre a ela em busca de ajuda, pedindo que ela nos acompanhe em nossa caminhada de fé e nos ajude a enxergar a luz além das dificuldades e desafios da vida. Portanto, podemos dizer que o papel de Nossa Senhora na intercessão é o de uma mãe amorosa e poderosa intercessora, que nos ajuda a nos aproximarmos de Jesus e a vivermos nossa fé de maneira mais profunda e autêntica. Eis o questionamento que muitos católicos já devem ter escutado ao menos uma vez. As bases bíblicas para a intercessão de Nossa Senhora estão presentes nas passagens do Evangelho e em outros textos bíblicos. A intercessão de Maria é fundamentada na sua cooperação única com o Espírito Santo e no seu papel como mãe de Jesus e mãe da Igreja. No Evangelho de João, durante as bodas de Caná, Maria intercede por aqueles que necessitam, ao dizer a Jesus, em eles não tem mais vinho, João 2 horas e 3 minutos. Essa intercessão de Maria resulta na realização do primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho. Isso mostra o poder da intercessão de Maria e sua capacidade de levar as necessidades dos outros ao conhecimento de Jesus. Além disso, a carta de Tiago nos ensina que a oração do justo tem grande poder, Tiago 5 horas e 16 minutos. Maria é considerada a mais justa entre todos os seres humanos e sua intercessão é poderosa diante de Deus. Ela é chamada de Mãe de Misericórdia e é descrita como a Mãe da Misericórdia, nossa vida, nossa doçura e nossa esperança. A intercessão de Maria também é apoiada pela tradição da Igreja, que reconhece sua importância como mediadora e intercessora. O Papa João Paulo II afirmou que a oração da Igreja é sustentada pela oração de Maria e que ela intercede por nós diante do Pai e do Filho, rezando conosco e por nós. Portanto, as bases bíblicas para a intercessão de Nossa Senhora estão presentes nas passagens do Evangelho que mostram sua intercessão em Canai na tradição da Igreja, que reconhece sua importância como mediadora e intercessora. A Igreja Católica ensina que Nossa Senhora, como Mãe de Jesus, desempenha um papel especial na vida de todos os discípulos de Cristo. Ela é nossa Mãe, a Mãe da Igreja, confiada a nós por Cristo na cruz. Com amor materno, ela cuida de nós, nos protege sobre seu manto e intercede por nós. Ela está sempre pronta para dizer, sim, a nós interceder diante de seu Filho por nossas necessidades e pela salvação do mundo. A intercessão de Nossa Senhora é baseada na mediação única de Cristo. Jesus é o único Redentor e o único Mediador entre Deus e a humanidade. Todas as nossas orações são elevadas a Deus por meio de Cristo, com Cristo e em Cristo, e são cumpridas graças à sua intercessão. O Espírito Santo estende a mediação de Cristo a todos os tempos e lugares. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Nossa Senhora ocupa um lugar privilegiado na vida dos cristãos e, portanto, em sua oração, porque ela é a Mãe de Jesus. Ela é retratada nas igrejas orientais como a Odigetria, aquela que mostra o caminho, ou seja, seu Filho, Jesus Cristo. Sua presença está em toda a iconografia cristã, sempre em relação a seu Filho e em conexão com Ele. Ela é completamente direcionada a Ele e sempre se refere a Cristo. Ela é a primeira discípula. A Igreja Católica também reconhece a intercessão de Nossa Senhora como Mãe da Igreja. Ela está presente e cuida do plano benevolente do Pai ao longo da vida de Jesus e continua a cuidar da Igreja. Ela é a Mãe dos membros de Cristo, pois, por seu amor, contribuiu para o nascimento dos fiéis na Igreja, que são membros de sua cabeça. É importante ressaltar que, embora a piedade cristã tenha dado a Nossa Senhora títulos bonitos, como corredentora, esses títulos não diminuem a única redenção de Cristo. Eles são expressões de amor, como as palavras bonitas que as crianças dizem às suas mães. O amor sempre nos faz exagerar as coisas, mas o amor não tira a única redenção de Cristo. Portanto, os principais ensinamentos da Igreja Católica sobre a intercessão de Nossa Senhora são que Ela é Nossa Mãe, a Mãe da Igreja, que cuida de nós e intercede por nós diante de Seu Filho. Sua intercessão é baseada na mediação única de Cristo e ela está sempre direcionada a Ele. Ela também é reconhecida como Mãe da Igreja, que cuida dos membros de Cristo. A intercessão de Nossa Senhora se relaciona com a oração direta a Deus de várias maneiras. Primeiramente, Jesus nos convida a pedir e buscar a Deus com confiança, pois seremos ouvidos. A base para o poder da oração é a bondade do Pai, mas também a mediação de Cristo e a ação do Espírito Santo, que intercede por nós segundo a vontade de Deus. No entanto, muitas vezes não sabemos como orar corretamente e podemos não ser ouvidos porque pedimos de maneira errada. É nesse contexto que a intercessão de Maria se torna relevante. A oração da Igreja é sustentada pela oração de Maria, que intercede por nós diante do Pai e do Filho, rezando conosco e por nós. Maria é um reflexo puro e transparente de Jesus, o único mediador, e nos mostra o caminho da oração. Ela coopera de maneira única com a ação do Espírito Santo e seu poder de intercessão é reconhecido pela Igreja. Através de sua intercessão maternal, Maria obtém todas as coisas do coração de seu Filho e é todopoderosa pela graça. A convicção de que Maria pode obter tudo de seu Filho cresceu cada vez mais na experiência do povo cristão e Dante expressou isso maravilhosamente em sua poesia. Quando suplicamos a Maria no Rosário, ela intercede por nós diante do Pai e do Filho, rezando conosco e por nós. Portanto, a intercessão de Nossa Senhora complementa e fortalece nossa oração direta a Deus, pois ela é uma mediadora poderosa e maternal diante de Deus. Além disso, Maria desempenha um papel especial na vida de oração dos discípulos de Cristo. Ela é nossa mãe, a mãe da Igreja, confiada a nós por Cristo na cruz. Com seu amor materno, ela cuida de nós e nos protege sob seu manto. Como rezamos na Ave Maria, ela intercede pelos pecadores e por aqueles que estão na hora da morte, aproximando-os cada vez mais de seu Filho. Assim como ela estava presente aos pés da cruz, unida a Jesus em seu abandono e tristeza, ela está próxima com seu amor materno daqueles que estão perdidos ou não tem ninguém para rezar por eles. Maria é uma presença consoladora e intercessora em nossa vida de oração, especialmente nos momentos difíceis e nos momentos de morte. Ela está sempre pronta para dizer, sim, a nós interceder diante de seu Filho por nossas necessidades e pela salvação do mundo. Portanto, a intercessão de Nossa Senhora não substitui a oração direta a Deus, mas a complementa e fortalece. Ela é uma mediadora poderosa e maternal diante de Deus, que intercede por nós e nos acompanha em nossa vida de oração. Ao rezarmos diretamente a Deus, podemos contar com a intercessão de Maria, que nos ajuda a nos aproximar de seu Filho e a obter todas as coisas do coração dele. Ela é um modelo de oração para nós, pois sempre rezou com humildade e abertura à vontade de Deus. Assim como ela disse, sim, há o plano de Deus em sua vida. Podemos aprender a rezar com confiança e disponibilidade, colocando-nos nas mãos do Senhor para que Ele nos guie. A intercessão de Nossa Senhora é um dom precioso que Deus nos deu para nos ajudar em nossa vida de oração e nos conduzir ao encontro com Ele. A intercessão de Nossa Senhora difere da oração direta a Deus de algumas maneiras. Primeiro, a intercessão de Nossa Senhora é baseada na confiança de que sua intercessão materna pode obter todas as coisas do coração de seu Filho. Ela é poderosa em graça e sua intercessão é sustentada pela oração da Igreja. Por outro lado, a oração direta a Deus é baseada na bondade do Pai, na mediação de Cristo e no trabalho do Espírito Santo, que intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Além disso, a intercessão de Nossa Senhora é uma expressão do seu papel especial como Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. Ela cuida de nós com amor materno e nos protege sob seu manto. Ela intercede especialmente pelos pecadores e por aqueles que estão na hora da morte, aproximando-os cada vez mais de seu Filho. Por outro lado, a oração direta a Deus pode ser feita por qualquer pessoa, sem a mediação de Nossa Senhora ou de outros santos. A intercessão de Nossa Senhora também é exemplificada em sua presença constante e cuidadosa no plano benevolente do Pai ao longo da vida de Jesus. Ela estava presente orando quando o arcanjo Gabriel trouxe sua mensagem em Nazaré. E seu eis-me aqui foi precedido por muitos outros eis-me aqui de pessoas que confiavam e estavam abertas à vontade de Deus. A oração direta a Deus. Por outro lado, pode ser feita por qualquer pessoa em qualquer momento, sem a necessidade de uma mensagem específica ou de uma missão especial. Em resumo, a intercessão de Nossa Senhora difere da oração direta a Deus porque é baseada na confiança em sua intercessão materna, em seu papel especial como mãe de Jesus e mãe da igreja, e em sua presença constante e cuidadosa no plano benevolente do Pai. A oração direta a Deus, por outro lado, pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer momento, sem a necessidade de mediação ou papel especial. Depois de vermos o que a igreja ensina sobre a intercessão mariana, sobre a base bíblica, agora eu te convido a rezar essa breve oração, que aliás você pode rezar em diversos momentos do seu dia, pedindo a intercessão e proteção de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos. Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita! Essa oração, subito um presidium, a vossa proteção, foi encontrada num fragmento de papiro, em 1927, no Egito, remonta ao século terceiro, especificamente no ano 250, podendo até ser mais antiga que isso. É a oração mais antiga, que se tem registro, em honra à Nossa Senhora. E a você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com mais pessoas o vídeo. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente! E aí E aí